Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E hoje vamos fazer sorvete caseiro, de leite em pó com morango. Bem fácil e que rende muito, pessoal. Então, eu tenho aqui 3 gramas de liga. Deixa eu só apresentar pra vocês primeiros esses produtos. Isso aqui a gente encontra em qualquer mercado, tá? É a gordura, que é o emustabe, a liga e o sabor de sua preferência. É um preço bem em conta pra comprar e com um pouquinho, pessoal, bem pouquinho que eu vou usar, a gente faz bastante sorvete. Então, eu tenho aqui 3 gramas de liga neutra, 3 gramas do emustabe, que é a gordura que faz dobrar de volume, 10 gramas do sabor morango, que eu estou utilizando hoje, 2 caixinhas de creme de leite, 400 gramas, 1 leite condensado, 100 gramas de leite em pó e 400 ml de leite. Então, é bem simples de fazer, muito fácil. Vou colocar todos os ingredientes na batedeira e vamos bater. Bem fácil mesmo, pessoal. Aproveitam e deixam aí nos comentários de onde estão nos assistindo, se estão gostando das nossas receitas, se já fizeram alguma receita, que é bem importante pra nós esse feedback de vocês. Então, aqui não tem mistério nenhum, pessoal. Até criança, se fosse o caso, consegue fazer. Porque é só misturar todos os ingredientes, bater e vai estar pronto pra levar a gelar. E depois de umas 2, 3 horas, podemos servir o nosso sorvete. Misturei bem aqui. Vou pegar aqui com uma espátula, pra dar uma leve mexida, e depois vai pra batedeira, pra não fazer muita sujeira. É só misturar bem e colocar na batedeira. Então, aqui eu começo a bater, tá? Uma velocidade baixa. E aí, eu vou acrescentando o leite. Eu não coloco tudo de uma vez, porque senão vai fazer muita sujeira, tá? Então, é bem fácil. E olha a cremosidade. Eu bati por uns 4 minutos, mas isso depende da batedeira que você for usar. Se for mais fraca, bate um pouco mais. Se for mais potente, é mais rápido. Mas, mais que dobrou. Tenho aqui, pessoal, que eu fiz uma geleia de morangos. Eu peguei 200 gramas de morango, com 50 gramas de açúcar. Piquei grosseiramente e coloquei cozinhar. Se você quiser ver o passo a passo bem certinho, eu tenho o vídeo mostrando como fazer. Então, essa geleia é opcional. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Pra dar um toque todo especial ao nosso sorvete. E agora, vamos colocar ele pra levar pro freezer por umas duas a três horas. E já vai voltar pra mostrar pra vocês. Ó, nem coube toda na travessa. E olha que é uma travessa bem grande. E aqui, então, a gente coloca a nossa geleia de morango. Que quando a gente vai servir, vai ficar todo especial. Então, é só fazer isso e levar pro freezer. Sempre fechar pra não pegar o gelo em cima do nosso sorvete. Assim que estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. E olha só, pessoal. Nosso sorvete ficou no freezer por dez horas. Mas, com três, quatro horas, já é o suficiente pra gente servir. E olha a cremosidade que ele fica. É um sorvete muito em conta pra fazer. Aqui, no caso, eu coloquei as frutinhas. Mas, ele fica maravilhoso. Olha só. Conforme a gente vai puxando, ele vem vindo. Bem cremoso. Bem saboroso mesmo. Então, era essa receita que eu queria dividir com vocês hoje. Esse sorvete com um ótimo rendimento. Deu esse pote cheio. E mais um potinho aqui que não coube todo nesse. Rende bastante. Muito gostoso. Fácil de fazer. E bem econômico também. Porque não custa caro. A gente compra os pozinhos. E eles duram muito tempo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.